Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês uma make glam. Eu juro pra vocês que é super fácil. Vocês vão arrasar em qualquer festa, formatura. Gente, essa maquiagem pra formando é a coisa mais linda. Qualquer festa, a noite, de dia que seja, gente, eu sei que vocês vão arrasar, porque essa maquiagem é tudo. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa seu like aí, bora começar esse vídeo. Já hidratei minha pele, já tô com a pele super hidratada, hidrata a sua aí também. E já venho logo pro primer, eu vou usar o da Ruby Rose, da linha Fuse, que vocês sabem que eu adoro, né? Se você me acompanha aqui há um tempinho, você já sabe que eu amo esse primer. Ele fecha muito os poros, deixa a pele bem matificada. E já falei pra vocês que ele é o primo baratinho do Prime The Pore Fashion ou da Benefit, né? Então, meu amor, pode comprar ele aí de olhos fechados, que você vai amar. Já venho com a base. Eu vou usar a da Glock's Me misturada com a da Ruby Rose, que vai dar uma cobertura Power. Se você quiser, pode fazer uma pele mais leve, mas eu prefiro uma pele um pouquinho mais pesada pra dar um tchan a mais nessa maquiagem. Se quiser espalhar com o pincel, pode. Eu prefiro a esponjinha. De corretivo, vou fazer uma misturinha com o da Tarte e o da Bruna Tavares. Passo o da Tarte um pouquinho mais aqui na minha olheira, porque ele é mais amarelado. E da Bruna Tavares abaixo, pra ele iluminar que ele é mais clarinho. Passo aqui também pra iluminar tudo. E esponjinha de novo, que a gente ama, né? Tô com a cara branca aqui sem contorno nenhum, então eu vou usar o corretivo da Miss Lari pra fazer esse contorno. Ele é líquido. Então ele facilita na hora de esfumar, mas tem que ser rápido pra não secar e ficar manchado. Assim que aplico, ó, já venho com a esponjinha esfumando tudo. Tem alguns corretivos que secam, né? E mancha, mas esse daqui não seca muito não, mas eu gosto de vir quando ele tá bem molhadinho. Já deu uma diferença legal, né? Agora eu vou selar minha pele, vou usar o pó da Verídica. É um pó solto um pouco rosado. Com uma esponjinha de aplicar pó mesmo, eu venho depositando esse pó e pressionando contra a minha pele. Pra ele selar tudo e essa maquiagem durar o tempo inteiro. Venho com o pó compacto agora do meu tom de pele, bem dizer do tom exato, e começo a varrer esse pózinho translúcido que eu passei. Esse pó compacto do meu tom de pele vai ajudar a não estourar em foto, a não deixar com a cara branca. Se você nunca fez esse truque aí, faz. Eu tenho certeza que você vai adorar. De contorno, vou usar um pó compacto também da Asty pra selar esse contorno líquido que eu fiz. venho com o blush agora no tonzinho coral, vou misturar dois tons, o laranjinha misturado com o rosado, pincelzinho de pó pra dar uma esfumada nesse contorno e blush. De iluminador agora vou usar da Ana Paula Marçal. Vocês sabem que eu adoro esse iluminador, né? Olha isso, o glow dele, gente, não é normal não, viu? É o glow mais lindo que existe. Venho com uma bruma agora, vou usar a da Ruby Rose pra selar essa pele e tirar qualquer aspecto de pó. sem miséria e deixe isso secar aí agora. Vou corrigir minha sobrancelha agora e hoje vou usar uma sombra, a sombra da Visela. Corrigi bem essa sobrancelha porque é uma das coisas que mais fazem diferença na maquiagem, tá? Rímel encolou agora, vocês sabem que eu não consigo preencher minha sobrancelha sem passar um rímel, né? Vai deixar a sobrancelha muito mais natural e no lugar o dia todo. Passo penteando pra cima. Agora vamos pros olhos. Eu vou começar usando essa paletinha da Louis Ansi. Gente, essa paleta é muito maravilhosa e muito pigmentada. Vou usar o tonzinho de laranja e começo esfumando o meu côncavo, marcando o meu côncavo todo. Subo um pouquinho com esse laranja, mas deixo espaço até a minha sobrancelha. Faço um esfumado mais arredondado. Com a paletinha da Marissa Ad agora, eu venho com esse marrom, que é um marrom bem escuro, com um pincel um pouco menor e começo a esfumar abaixo desse esfumado laranja que eu fiz. Volto agora com o primeiro pincel que eu usei e começo a esfumar esses dois tons pra unir um ao outro e fazer uma transição. E agora eu volto com o mesmo marrom que eu usei da paletinha da Marissa Ad e vou depositar essa sombra na minha pálpebra toda pra tampar 100% o tom. Vou usar um produto agora que vai facilitar a sua vida, que é a sombra líquida. se você não tem costume de usar se você nunca testou testa aí você vai ver que facilita a vida demais eu vou usar da Glock's Me a cor 04 e começa passando no meio da minha pálpebra e eu venho com o pincel vou usar o mesmo que eu usei pra sal marrom e começo a esfumar essa sombra puxando ela e passando aos poucos pra cima a sombra líquida depois que a gente começa a esfumar ela começa a aparecer as partículas de glitter então assim é lindo e facilita demais passo mais um pouquinho a sombra líquida foi a nossa base e agora eu venho com outro produto que facilita mais ainda a nossa vida que é o glitter prensado hoje eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose que eu sou apaixonada e com o dedo mesmo vocês vão ver como que é muito simples eu vou depositar em cima dessa sombra líquida que eu passei e o glitter está pronto ele fixa muito não suja a pele se sujar é só varrer também toma cuidado pra não chegar no limite do meu esfumado lá em cima concentra mais no centro da minha pálpebra na minha pálpebra móvel e olha que maravilhoso que fica se você quiser aplicar com um pincel pode também mas com o dedo é muito mais simples e fácil tiro o excesso agora do glitter que caiu vem com o delineador agora só pra fazer um traço reto na raiz dos meus cílios pra receber o cílio postiço rímel aplicado agora eu venho com os cílios vou usar o G800 que eu compro no mercado livre já falei aqui pra vocês esse modelo de cílios é o que mais combina com essa maquiagem gente e se você não sabe colar cílio postiço tem tutorial completo pra vocês aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá na parte de baixo agora eu vou usar o marrom da paleta da Mari Saad volto com um pouquinho do laranja também da paleta da Louis Ansi e vou usar o clau branco da Caterine Hill na minha linha d'água pode usar qualquer lápis clarinho também ou até mesmo corretivo muito rímel nessa parte de baixo que fica maravilhoso de batom hoje eu vou usar eu vou usar um lápis bem escuro pra fazer o contorno dos meus lábios e agora venho com o batom o tchan da nossa maquiagem uau gente tá pronta a nossa maquiagem me conta o que vocês acharam vocês gostaram também deixa seu like se você gostou desse vídeo se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo igual esse daqui eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo o que vocês acharam Transcrição e Legendas Pedro Negri